Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje, hoje é um dia muito especial, que é o dia da reinauguração aqui da clínica onde eu trabalho, da clínica da doutora Dirce Nascimento Odontologia. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui da nossa rotina do dia de hoje, como é que vai ser essa festa maravilhosa e vem comigo! E agora nós estamos no horário de almoço, eu vou comer aqui nos girafas, como vocês sabem, não é surpresa pra ninguém, eu amo e eu estou muito bem acompanhada, hoje eu estou com a Franzinha e com a Ana Clara, que é a nossa digital media, lá no consultório, né Ana? Meninas, dê um oicinho aqui! Meu almocinho, ó, acabou de chegar, que lindo, que delícia, vamos comer? Gente, olha a casquinha que eu ganhei da minha amiga Ana Clara! Ai, quando a gente ganha sorvete da amiga, a gente não recusa, né? Hum, muito bom! Gente, eu gosto muito da comida aqui dos girafas, eu acho maravilhosa, tem dias que está mais gostoso que outros dias e eu compro sempre uma refeição que custa R$25,00, é o Prato Brasil, se eu não me engano, eles se chamam Brasil. Gente, é maravilhoso, eu amo! Não é uma quantidade grande de comida, quem está com muita fome, às vezes tem vontade de comer um pouco mais, mas pra mim é suficiente. Oi, gente, estamos aqui no preparativo e eu queria mostrar o meu lookinho pra vocês. Hoje eu vim de calça preta, que é básica, com esse cintinho douradinho, que eu acho linda de viver, e com essa blusa toda rendada. Olha eu e Ana Clara aqui nos preparativos para a reinauguração logo mais. Aqui é a minha recepção, onde eu atendo os clientes, os pacientes, onde eu resolvo tudo. Gente, aqui é muito lindo, é uma clínica muito aconchegante. Aqui minha recepção, esse é meu cantinho, meu computador, minha visão panorâmica. Deixa eu mostrar aqui um cantinho que eu acho lindíssimo aqui na clínica, gente, que é esse banheiro. Olha que banheiro mais aconchegante, lindo, lindo, lindo de viver, olha. Sabonete, cheirinho de lente. Muito agradável, né? Lindo. Estamos aqui nos preparativos para a inauguração da clínica da doutora Edice. Olha, gente, eles estão arrumando tudo aqui, montando. Vai ficar muito, muito lindo, gente. Ai, meu peito tá fazendo que vai dar câncer. Esse é um dos arranjos, temos dois. Ai, a doutora acabou de receber essas orquídeas brancas lindíssimas. Alguém mandou pra ela. E aqui nós temos este outro arranjo lindíssimo, gente. Nossa, que lindo. Olha, olha, olha. O que é isso? Já vai ter uma coisa comercial. Mas, assim, aqui, eu só pensava assim, minha semana. Qual a vez, a vez. Qual a palavra teria? A parinha. Só o que eu vou tirar a foto. É isso, não é? É isso, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Amém. 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 Muito bom. É, ela douredso. Muito bom. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.